Fala garotada, RTH Doni na área. Vocês estão vendo o interior da igreja de Santana em Guido Alvó, Minas Gerais. Vamos fazer um filme por fora. Vamos junto comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí pessoal, se gostou deixa um like aí e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.